O Everton Detona é um cara sem limite Aê, avisa pra todos os presentes A partir desse momento a putaria começou, hein Liga o flash do celular aí porque vai começar o fundo sim Geral ligando o flash do celular Quem não ligar o flash do celular é o ando sem transar, hein Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer Hey, ho, hey, ho Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levanta duas mãos, vem comigo fazer Ei, ho, hey, ho, hey, ho, hey Pau no cu do mundo Essa é mais uma do DJ Everton Netora Deus me livre Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer Hey, ho, hey, ho Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levanta duas mãos, vem comigo fazer Ei, ho, hey, ho, hey, ho, hey Pau no cu do mundo Essa é mais uma do DJ Everton Netora Deus me livre Socorro Socorro Socorro